Vamos ao vivo então com o Alfredo Neto, o Alfredo Neto está nas ruas da cidade e chega com mais informações pra gente nesta manhã de quinta-feira. Oi Alfredo, é com você. Olá Ana, só pra gente complementar aí essas oportunidades pra quem está à procura de emprego, vamos atualizar as vagas que estão disponíveis, né? Então pra aqueles que estavam ouvindo a sua entrevista com o Jean lá na Casa do Trabalhador, a gente vai acrescentar com as vagas de hoje. Pra auxiliar de logística são 20 vagas, também existe para motorista carreteiro aproximadamente aí 12 vagas para motorista carreteiro, Para motorista de caminhão 16 vagas, para frentista de posto de combustível 13 vagas disponíveis, ainda existem também disponível para pedreiros aproximadamente 11 vagas liberadas E para operador de caixa, 12 vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador Que estão disponíveis como motorista de caminhão MUC, também auxiliar na linha de produção, operadores de máquinas fixas, entre outras vagas que estão aí com uma vaga só liberada por área. Essas que a gente está destacando e outras vagas estão disponíveis no site RCN67JPNews, onde estão lá discriminados as áreas e as vagas que estão disponíveis E lembrando, a Casa do Trabalhador tem um horário de atendimento das 7 horas da manhã até as 17 horas e não fecha para o horário de almoço E fica na rua Dr. Munir Tomé, na área central, próximo ao Shopping Popularana